Música 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 Amém. 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 The curriculum of the Ten Virgins. Sir, as I'm aware, Matthew 25, many people have given much interpretation about it. But first of all, I want to make this clear, that the Ten Virgins are not talking about a certain group of people. I normally used to, and as in a war, at the time, I'm not used to. It was a parable. And when Jesus came from heaven, I had a seminary. He was given the disciples' mobile education. He was given the disciples' mobile education. He said, I am a friend, and I am a friend, and I am a friend. I am a friend, and I am a friend. Amém. Indeed, the Virgin, the Ten Virgins. First of all, e jira homa asafelou na e woni on christians anase if you think of kingdom of God, think about virginity na sa asim vwey e wumien sa anase wumien quepernil virgins and the voice should be very important sa i wudmi akipu o virginity patyo uwe e ni o baibiyan wasa because jitu kusay osha siakasa o si oswa hini te se nj elukafamu e na o baibiyan ni nipi duya virgin abishapho because one o bia uti ni bia ni ni intu se Sim, sim, sim. Você não compara os signos da Virgen. Mas você não compare os signos da Virgen. Você vê, algo na sua natureza. Ou você, algo que é unexplorado. Por exemplo, você não faz nada. Explace isso. Você vê, quer dizer, você manda 200,000. Você dá 200,000. Então, lembre, você case. Então, eu vou te dizer que você quer 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 dizer que os professores, porque eles dizem que a gente era pre visible. E o pastor dizem-me, eu digo que não é isso. Eu estou dizendo que você está fazendo o seu trabalho. Você vai dizer que você está fazendo isso. Eu desafio o seu trabalho. E não é Jesus, eu tenho que ter tudo. Você tem que ter tudo o seu presente. Eu estou dizendo-me ao meu assunto. Eu tenho que ter tudo feito, porque eu tenho que ter tudo isso. E se que a gente que fala, a maioria dos passos e liga a cristãs a destrutura. Os caros são o coro. Os caros, os caros são coro. Os caros são coro. O Bíblia O que você projeta Jesus como Deus é o que você pratica na cortesia se você faz Jesus o Senhor de Deus hoje você está brincando se você proclame a trinidade você está brincando você está brincando eu sou pastor que você está brincando para ser não se diz porque o Hebram o Vifel que você está brincando você vê porque você não pode Deus que você está brincando Então você está brincando que você está brincando que você está brincando e aí eu não sei o que, e aí eu não sei o que, e o que eu sei? E aí eu sei, 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 eu sei. Porque, afinal, beauty lies in the eyes of the older. That's right. When a lady gets married, all that she must do is to please the husband. A person I am not dressing for a woman, because they are not my parents. Because their father is not my father, they are not my lawyer, to say, I am not him dressing too please. What I am talking about, you see you I am, let me dress in you and you do it. The only thing I can say about, because after what if I am not dressing to please? O que eu faço, eu não faço para o certo. Jesus pode dizer. Eu não vou para o que você gosta. Quando eu gostei de alguém essa pessoa, ela vai ajudar me. Sim, sim. 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 e se retire você não é? você não é? você não é? você não é? se você não é? você não é? o melhor e uma poderosa, a melhor e poderosa é a pessoa que não é? ok e você não é? aqui no biais é assim o que você quer que você seja não sei a todos que existem a gente tem aqui a gente tem aqui a gente é importante não é importante tu me responde. Tu me responde? Se eu não me responde, o meu coração me responde, o que eu acreditava? Nós somos nós, Jesus. Ah! Meu Deus, eu vou falar. O que é que eu escuto, é o que eu caí em 1925? Eu estou comendo que o Senhor é o Senhor, o Senhor, eu não sou. a virgin is something untouched mas é isso as vezes o que você quer as vezes já está vindo o que você quer ou não e o que você quer não o que você quer vindo e qual é o que você faz? 3. 5. 5. 6. 7. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 17. O que é que você conhece? O que é que você conhece? O que você conhece? Outras as pessoas, e os escutores, eles conhecem as escutores, eles conhecem as escutores. Eles conhecem as escutores. Também tive um encontro de ver em Facebook. Eu disse que ela não conseguiu ver ele não conseguiu ver Ele não conseguiu ver um escutores pelo escutores. E a gente não fez nada. E aí, vem lá. Então galera. Você pode falar dessa criança. Você tem que vergonha-la. Eu não sei falar que não é nada. Eu tô sem mórhão. Eu tô sem mórhão. Eu tô sem mórhão. Eu tô bem e tão bonita. Até que a gente ativa aqui. Porque em o reino de Deus, há não físicas bodas. Então, preços a palavra de Deus, nós devemos tirar a morte. Porque o reino de Deus diz que o reino de Deus está morto. E o reino de Deus diz que o reino de Deus está morto. 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 Não é meu nome, não é meu nome, não é meu nome. O que é isso? você não perde o que é? Adão, o que quer dizer pode? Ele não vai começar o quê? Isso é o que você tem que dizer. Ele falou que o Senhor tem aqui que Deus me oferecer. Ele falou que ele fez isso aqui, porque eles me reforçam. Ele falou que eles falam e os que eles falam. E o Senhor o Brasil, o Brasil, o Brasil, a melhor que você podemos referir a você. O Brasil, o Brasil, é gratuito. A maior coisa é a você, o Brasil, é grata e a força de Deus. O Brasil, o Brasil e a força de Deus, o Brasil e a força da início, o Brasil, o Brasil e a força da vida, o Brasil e a força da gente, E a qual é o frio? E a qual é o frio? Na apto na unimu kru? What kind of virgin are you? Unimu kru? E ti a yaya confused? Na unimu dewe ya ahu, ya niyajisa ya ira. Because sometimes a face of yaya eka kanu ahu, a yaya light. Utofutungun konfodi, because people will listen to you. Me deana ni sholun sen yanko pa maman niyajisa ya. Na maka kanu si maman niyajisa kui. Because if their father de wongu, my kids match them up. Bonnefe free wongu. Bonnefe free. It won't take you a second for you to be forgiven. But transform me into the state of God. One character from which he can cause you for three years. And to perform best self on the fact you won. But the only divine son. Because as strong as a WhatsApp on the fact you mean that you have changed. You have changed. And to see, you can see what's happening. You can see Christophe on the fact. You have changed everything. Because you have to be a great friend of mine. I have to be a great friend. I have to be a great friend. You have to be a great friend. You have to be a great friend. ấm eu O que Deus disse que é ok? Mas eu não tenho problema, porque eles estavam em problemas. Porque eles não podem dizer que eles não estão passando por isso. O que você está fazendo isso? O que você está dizendo? O que você está fazendo isso? Não é o que você está fazendo isso? Porque você está dizendo que você está fazendo isso. O que você está fazendo isso? se dizer se não se não porque se não é é é é A gente não se fala assim, se você quer saber o que é o que é o que é do que é o que é. Então você quer dizer alguma coisa ou não? Programme Ou seja, como o Senhor sejam vendo, sejam vermelhas, como os meus amigos estávamos. Mas não. Quando há alguns anos, a gente já se vê no nosso lugar. O Senhor deve vir aqui. O Senhor devemos ver aqui. O Senhor devemos ver aqui. O Senhor devemos ver aqui. Nos nossos programados. E você vai ouvir o outro lado? Nós estamos dizendo há outros Estados Unidos. é isso quejas da 200 milhas aos milagros do dia ter que falar com eles agora? ou seja? ou seja? ou seja? tenha sido? ou seja? 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 o povo de Deus o povo de Deus os meus filhos de Deus o povo de Deus não é o povo de Deus mas nós estamos na terra acontece com a terra a terra o povo é não é nada a terra o que eu quero dizer. Então eu queria dizer, do que você puder dizer assim. Eu perguntei. Então, você toma Deus tão light, sabe o que chamamos de Deus? Se você quer dizer assim, se é que quem quer vemos, se dizia que não temos um fruto e bairro aqui, onde você diz isso? Você diz que não a gente não há todos, a gente não há todos, ou a gente não há todos, a gente não há todos, então você diz o Senhor Jesus e o Senhor Jesus. Que é o Jesus que há? Ah! Que é Jesus que há? Não, não, não! Que Jesus que há? Que é Jesus que há? Em Christianity, nós não somos ofens? None! Ninguém, Ninguém, quem morceps o sang é um courtesíno. Que é Jesus que há? Não, 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 não. Eu tenho que desenvolver a minha vida, eu tenho que desenvolver a minha vida. Mas você não vai ter certeza, tem certeza. Mas você não vai ter conhecimento, porque você não vai ter conhecimento. V voulez-vous que não vai ter uma conta na sua vida? Porque agora, você vai dizer... Ah, so Allez. Lá é si eu, eu, não vou. Eu, eu não vou, eu vou. Eu não vou pensar. Eu vou, eu vou pensar. Eu não vou pensar, eu não vou pensar. eu tenho que ir na terra e eu tenho que ir na terra eu tenho que ir na terra se eu vou te dar e ir na terra quando Jesus veio nesta terra que era o que ele estava fazendo e eu disse, good? eu não sei se é o que é bom e que é Deus nós não estamos no céu se se a cristianita é referida a Jesus como a son de Deus então a cristianita é a catechism mas eu estou dizendo que Jesus Cristo é a única empresa 추itas que ele não força Jesus Cristo 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 Cristonicos Semメis各位 as pessoas que você nos dê Isso é tudo. Sim, você pode. Você pode ter. Sim. E todaれない testimony E seria personnal? Foi genocide? Cristo se torna E se torna E se torna E os olhos O que nós podemos conseguir É como é ver Eles nãobranam Eles nãobram Então há um especial ensino em nós. Vai para falar você alguma pergunta Mas você tem porra? Você é uma virigência? Você é uma virigência? Então, você pode ser demais? Porém, eu estou tratando muito tím Engineer Question eclipse Mateus 25, 1-12 Marcos 25, 1-12 Então o Senhor O que eu vejo Tinha 9 virgens O que tomou barnes que Fornece para se conhecer o seu brindinho. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Se caminou na sua casa. O que acontece? Se caminou, quem não se caminou? Se caminou, não. Tem uma pessoa que está ali. Ele disse que é a Jesus. Mas Jesus disse, que nós estamos ali. Nós dizemos que Deus assine. Nós estamos lá. Então, Teresa, é você distraído ou não distraído? E se eu não vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar em mim, ok? Eu vou falar, eu vou falar em Togo, eu vou falar, eu vou falar em program, eu vou falar, ou talvez o designfo é a presidência escolar, e a sua própria alfa, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu quero falar dizia, você vamos lá. Eu vou falar, eu adocei, Eu me chamo Teruza, e eu me chamo Teruza, no 20 de agosto, eu tenho que fazer presidência, e eu tenho que continuar com ela, eu tenho que teru. Mas, eu tenho que ter esse programa, ele está no nosso programa, Ele está no nosso programa. Ele está no nosso programa. Ele está no nosso programa. E então, naquele momento, o tratamento que eu houve a Teruza, eu falo, o tratamento que eu houve a me. Ele está no nosso programa. Ele está no nosso programa. Jesus sabe onde o meu Senhor, porque o Senhor tem. Have you seen how many times, you are a fulgish virgin? Você não vai ter isso? Você sabe que não vai ter o meu Deus? Ele 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 diz que Jesus, E não se preocupe com o meu corpo de Deus, mas quando o Senhor apareceu ali... O que aconteceu depois que Jesus disse isso? Sim, sim, sim. 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 Se você lhe ganha 8 milionaria, porque eu ganho para 27 milionaria, eu falei. Eu falei para você, o que você tem o seu trabalho? Você tem o seu trabalho? Aúl? Sim. Eu não sei se você tem o trabalho, mas não sei se você faz o trabalho. Você tem o trabalho, você tem o trabalho. é um paradoxo eu não vou falar dessa eu vou falar dessa então se você não vai se você não vai se você não vai se você não vai 8.4 8.4 milions 8.4 milions 8.4 milions não vai ser não vai ser porque Eu não posso morrer, mas nós alguns falamos. Nós temos uma família grande. Nós lágramos. Nós somos somos homens. Também ia ficar assim. Só fazia uma família. Depois do vídeo o vídeo do meu dia a terceiro. Ele não sabia. Você tinha que fazer isso. Eu tinha que fazer isso. E eu não estou na escola. Eu não estou na escola. Eu não estou com o HHS. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que Jesus pode fazer para você é transformar você. O que Jesus pode fazer para você é transformar você. O que Jesus pode fazer para você é transformar. O que Jesus pode fazer para você é transformar você. O que Jesus pode fazer para você é transformar você. O que Jesus pode fazer para você é transformar você. O que Jesus pode fazer para você é transformar você é transformar. mas apontou o Senhor, não é a verdadeira, não éсли�. Se 1960, agora esse ano sê que o meu pai não é prazer, um filho, não é fechado. E dizer que há um filho, não é, não é a vida, ele não é27, Ele não duvia, não é você, Por isso não podemos ver que os mentes são preParkes Eles não até vão te ouvir mas dizer que os mentes falam Essa é a minha vida, mas a eles estão cometendo Então mesmo esse é o que eu vou dizer Eu quero dizer que eleGetou aqui Ele diz que eu mandaria ao império Ele diz que ele está pronto Eu não sei ficar com ele Mas ele diz que ele está pronto Ele diz que ele não quer dizer que ele está pronto O que é isso? quase $500 Angola prisos com os angola e cada tempo que há os prisos em casa com as famosas em casa em casa com sua mãe e o Brasil програмma que não tem com isso Ele ele o custo de quase $500 Aranjou como é preço? O que é? Sim. É muito something menor. Você não dá dinheiro? Quem tem dinheiro? Uma filha aqui. Não custa R$200. R$200? R$200. R$200 Brasileira. A pessoa custa R$200 por milhas. Algo 1,000 pessoas. Algo 1,000 pessoas. 100,000 pessoas. 8,000 pessoas. Gana 66. Por que você foi? Você viu aqui uma casa. Eu vi um trabalho com isso. Ela não tem mais uma casa. Ela tem que ela terá 300 milhões. Ela não tem mais uma casa. Ela não tem que ir à casa. Ela tem que ir à prisão. Não há isso? Estou a alma. Não! Você não precisa falar a gente porque já tem que falar. Você não deve falar a gente, não há gente. Você fala bem? Diário. Então você vai para a gargalha. Vou mostrar de tudo isso. Eu vou para a garraxa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?